Bom dia de novo. Bom dia. Muito obrigado por ter um bom dia. Eu não sabia que era um tipo da mesa, porque um outro aí, mas que não está muito distante. Na verdade, a gente está fazendo uma relação entre a questão da adversidade biológica e a questão da desigualdade ambiental, que, pelo que eu soube, vocês já discutiram com o nosso texto ontem. Então, tentarei ser cóbrico. Primeiro, a consideração em relação à diversidade biológica, a gente considerava historicamente como um obstáculo à dinâmica que se configurou na modernidade da acumulação capitalista. Notadamente, através da grande agricultura comercial. A agricultura em grande escala necessariamente implica na homogeneização das espécies e vivência de escala. Então, claro que na colonização já se percebia um interesse pela expropriação da informação genética das espécies, ela mesmo, através daquilo que hoje a gente chama de biopirataria. Ela viu o interesse de construir o cenário portâneo, das áreas de experimentação, de experimentação. Mas, concretamente, do ponto de vista da ocupação espacial, na verdade cabia a grande agricultura eliminar, digamos, os sujeitos da produção dessa diversidade biológica. Então, os biólogos aqui presentes, talvez vão ser uma diversidade biológica socialmente produzida, claro que não é toda a diversidade biológica socialmente produzida, mas aonde há a ocupação humana, em que as práticas de manejo implicam no cultivo da diversidade, nesta área é onde o filme Refrina, onde se enrola essa prática de produzir socialmente essa diversidade biológica. Quem a produzia? As comunidades budistas, inicialmente, posteriormente, a partir das transformações sociais, comunidades camponesas. Então, a presença dessas formas de produção não capitalista no campo sempre foi vista como um grande inimigo, um obstáculo a ser subtraído. Ora, passando pelos anos contemporâneos, com o advento da biotecnologia, quer dizer, uma nova linha de acumulação, um conjunto de novas possibilidades de produção de valor, com a manipulação técnica da informação genética, há uma transformação. Aquilo que era considerado um grande obstáculo, passa a ser uma fonte de riqueza privada, evidentemente associada à hegemonia, como se dizia assim, de uma nova forma de manejo dos sistemas vivos. Então, o nome biodiversidade, por isso que eu comecei falando de diversidade geológica, para não ficar atrelado nesta nova nomenclatura, é o nome que se dá para aquilo que até pouco tempo atrás era o grande inimigo da grande produção de riqueza homogênea. Então, agora passa-se a valorizar algo que era condenado, e a biodiversidade passa a ser preservada em novas formas, só que continua-se a considerar que justamente aqueles sujeitos sociais que foram responsáveis também pela produção social, desta biodiversidade socialmente manejada, por causa deles, e que nós ainda temos essa disponibilidade, eles continuam sendo objeto dessa disputa territorial. Aquilo que o mar chama de acumulação primitiva, um processo pelo qual se funda, digamos, uma primeira base de riqueza para fazer com que ela seja reproduzida através da profissão de mercadorias, o mar chama de acumulação primitiva. São três processos, a expropriação das populações camponesas e tradicionais. Eles são libertados da sua relação com a terra e com seus recursos, são postos à disposição para o trabalho de salariado, e, além disso, a filiagem colonial, que também é uma parte dessa mesma história, quando esse processo de apropriação se dá fora das metrópoles, e o desvito de recuo. Enfim, não é à toa que essa acumulação primitiva, hoje, o que ele dá, vem de obra contemporânea, deu um outro nome, chamado de acumulação primitiva, que ele acha que descreve, muito bem, a dinâmica de expansão dessa frontera, da acumulação, notamente, mas, pelo mesmo, ele segue, ele resolve batizar por um outro nome, na verdade, porque a ideia do marco é uma acumulação primitiva, como se ela fosse só inaugural. Posteriormente, outros autores disseram, não, ela não é inaugural, ela é permanente, por causa do Luxemburgo, eles dizem, não, se dá o tempo inteiro, está sempre se produzindo uma nova acumulação, a partir da expropriação, e não só a partir da valorização dos capitais de átomo lá. E, bom, e ali ele conta tudo um pouco dentro, essa história da corrupção, da fraude, da expropriação financeira, e dá um outro nome, mas, na verdade, todos esses três pés da expropriação capitalista, de afro-colonial e de dividência, porque já estavam presentes na propriedade do marco. Lógico, essa situação é uma situação mais complexa. Então, esse processo de expropriação, fundador do capitalismo e reprodutor do capitalismo de uma forma permanente, alguns autores associam também essa dinâmica à produção da pobreza. A expropriação implica numa fabricação política daquilo que se entende por pobreza. Então, essa literatura historiográfica, alguns dos seus autores definem isso em etapas, que têm muito a ver com essa dinâmica expropriatória. Dizem eles. Primeiro momento, você tem comunidades que vivem em condições de relativas pluralidade, tendo por base uma cultura da suficiência. Então, comunidades que são auto-reprodutíveis, a partir do manejo desses recursos disponíveis, relativamente auto-suficiente. no segundo momento, a modernidade chega, a partir da colonização, produzindo pressão sobre essa base de recursos, o que desfaz as condições de exercício dessa frugalidade. Essa expropriação impede que a frugalidade, que é essa relação entre os meios disponíveis e os fins, os fins eram definidos como alcançáveis com os meios disponíveis, a partir dessa expropriação, você, evidentemente, desfaz a viabilidade da frugalidade. E, finalmente, aí que vai ser, se funda a pobreza, você instala uma cultura da carência, do consumo de bens, que até então não eram vistos naquela cultura como bens necessários. Então, você cria, concretamente, com essa cultura do consumo, uma pobreza mercantil e humanitária. Então, são esses três estágios. Eu sigo aqui um autor chamado Wolfgang Sachs, que é um dos textos interessantes, um dos quais chama-se Arqueologia do Instituto Incupimento, onde ele faz essa sistematização. Mas uma série de outros autores, tem uma economista chamada Esther Bozirup, que fez uma pesquisa de longo prazo, polinizando com autos, querendo demonstrar empíricamente um fundado, que já tinha sido detonado, publicado um tempo antes, mas ela vai estudar os sistemas agrários, ela chama-se sistemas agrários na África, que percebe uma certa continuidade entre eles. Todos eles dividem a terra entre os solos, rodando as culturas, e deixando sempre um dos solos em pouso, e cultivando grãos, num, de um em nós, e outro, por função dos requisitos de proteção do solo, e ela descobre que, na verdade, a função demográfica, ela tem como efeito apenas a mudança do sistema de rotação, a aceleração do tempo de pouso e de rotação. Então, tinha, as comunidades eram absolutamente, elas regulavam as posições do manejo do espaço-tempo, porque essa técnica de rotação, é verdadeiramente o manejo do espaço-tempo, e do conhecimento biológico, sob pressão da vontade de aumentar ou não aumentar a população dessas comunidades. E que, efetivamente, a comunização implicou na chegada dos cultivos comerciais. Então, os agentes da modernização, digamos, quando chegavam na África, a comunidade escreve, e eles observavam que em cada comunidade tinha um terço das terras não cultivadas, mas qual é a interpretação que os agentes do progresso vaziam daquela situação? Podem falar. Os passos polígicos, os passos. É ociosidade, não utilizados, e pouca inclinação ao trabalho. E pouca... Então, quando você coloca aí essa incapacidade de entender o sistema e a expropriação dessas áreas de bolsir, não, como é que se diz, tem muita terra para corpo africano, então vamos deixar essas terras cultivadas para os bolsirmos para a cultura comercial. O resultado é, temos a África, uma temporada, a desestruturação dos maridos, inclusive da Universidade Biológica. Então, são números dos documentos históricos que ilustram esse modo de ver os agentes do desenvolvimento em relação à precariedade, ao nível de subsistência, de ausência de competências técnicas nessas fundas tradicionais. E eu diria que isso continua até hoje. Como é que faz? Então, aqui eu vou pegar alguns exemplos, já passando para o caso brasileiro, nos anos 10 e anos 20, eu coloquei uma pesquisa que se chamava História, muito interessante, a História da Universidade Mato Grosso. É uma pesquisa que o pai do orientou, estimulou, não sei se vocês conhecem, ela nunca foi editada, eu estimulei essas duas autoras a produzir um pequeno artigo mas não tem a gravidade do outro. A pesquisa está muito longa, em particular, a coleta que eles fizeram, que foi imensa. Então, você tem aqui, seja viajantes, viajantes ou aqueles caras que você conhece. Deixa eu aumentar um pouquinho. Então, você tem hora viajantes, para o presidente que província, sobre a missão Nossa época. Então, sabe. Então, a uma equipe Em 1927 de serinte, nocham da Silva. Rio muito e pais muita caça, corpo sem confatura. Qualquer dia da semana em que um dos homens dos filhos trabalhe basta estar com um sorta mais suave confortável com hold não, não. Você tem que levantar aqui Você tem que abaixar aqui. permanecendo. Por isso, eles estão plenamente satisfeitos, considerando que tem um consumo suficiente, vivem em conforto, mas por isso, em grande parte do país, permanece no público, e a sua população, em bem-vindo, vai não ter cuidado para qualquer cometimento, acumulação. A ótica da acumulação, quanto uma ótica, tal, assim. Aqui, no ano 16, dizia o presidente de Mato Grosso, com todas as facilidades, que o espírito esposa o campo povoado de graça, quase o estado que se reduz ao mínimo a preocupação da circunstância. Some-se com o ânimo do trabalho do abraçal, por desnecessária a disposição para o trabalho. Então, a fim de suar, camisa. Como o espírito quase não só tem possibilidade de criar ou conceber a imagem de um enteal, de uma rudimentar que seja uma missão de conforto, primeiro dizer que haver total conforto, que ele dá social conforto às normas que ficam hoje, e bem-estar. Desse bem-estar, que é na razão direta do equilíbrio econômico. Então, sempre essa referência a as mudanças. Aqui vai ver uma coisa. Cada família que anda fazendo tem suas plantações de rádio, de arroz, também de açúcar, milho, tabaco, alvo de alvo, que é o moço menor, também seus moinhos, moendas, pra cana, alambique, ela são de cavalo, dois, quatro, carinho. Ela pode fazer seus chapéus, suas alombas, suas moindas, suas celas, os carros, e isso não ela se basta. O inimigo é a bastança. Esta situação a faz perder, sem contestar as vantagens da especialização da produção. E aqui é o pior. Geralmente eu cito esse aqui. As pessoas se lembram, não querem saber, querem bater no autor, mas não é mais possível. No processo 22, é fácil viver nestas plagas libertosas. O libertoso tem que ser férmido. Porque as raças mistícias estão comuns aqui, entrar nos hábitos ineptos, e desfidados que sejam passados nos africanos. Apenas alguns têm a missão de arqueza da vida animal. Para os dados, que são verdadeiros zero, quase nada trazem o mercado, e ainda menos levam para cá. E de alguém estará, satisfeitos, que tem provisões de dar um dia, a palhaça desabrir, hão de morrer à medida que da terra se forem aboçando gente mais ou menos piores, pois que morram quando se dispõem de estar o país. É a naturalista. Esse é a naturalista. Esse é o que eu apresentei isso aí. Em Belém, vem um dialectual local, indignado que não sabemos mais quem é. E quando ele viu esse nome em inglês, ficou mais tranquilizado. Quer dizer, se fosse um nacionalista, se fosse um brasileiro, não sei o que muda. Hoje é absolutamente internacionalizado, e muitos nossos contemporâneos trabalham nessa tela da gente. A gente não precisa mais um banco mundial para aderir, digamos assim, de uma forma mais justificada. A gente tem que entregar, não é? pegar o mercado de mercado, vocês têm que, a classe implica e se vincular à rede, apagar imposto, mas vai receber o benefício de ser salvo. Enfim, eu diria que essas comunidades sempre persistem. Eu peguei aqui um pequeno exemplo porque a gente vem acompanhando um pouco esses casos de cartografia social, que é um instrumento de afirmação dessas comunidades na cartografia nacional, querendo mostrar que elas existem, então, como vocês já devem me falar, eu peguei alguns exemplos de espaços onde existe uma territorialidade orientada por um... variante, digamos assim, desta mesma lógica, de uma rede do espaço-tempo, da sazonalidade, da mobilidade, não é um território nacional, a ideia do território tem essa místice da explanação, mas aqui é uma ideia da subtação, da subtação de territórios, de modo de mobilização, de circulação no espaço. Então, esses primeiros quatro casos são de Balaçoais, um Araguém-Piauí, e ao mesmo tempo eles fazem o mapa, segundo o seu escritório, evidentemente que contestantes o mapa administrativo do Estado e o desenvolvimento econômico, as possibilidades do desenvolvimento para ser o mapa das chiquezas, aqui eles fazem o mapa de uma sensação da sua cultura material, territorial, definindo questões culturais, espirituais e outras, e a temporalidade específica, no caso do Paparcial, por exemplo, essa dinâmica que você reivindicar através da cartografia desta forma de U, dessas espécies, você reivindicar o acesso sazonal ao interior da propriedade privada, requerendo que uma legislação impeça que o Paparcialismo importasse, que ele não é, para a revenda da terra, e que a entrada dessas mulheres, se não atrassem mulheres, não se é pensado, não se é para dentro, essa entrada não será recebida a bala, coisas assim, então você tem já, inclusive, os instrumentos públicos e leis municipais, que recuperam, digamos assim, um quadro de uma modernidade, de Estado, com legislações formais, e tentam dialogar com essas práticas, então isso seria uma atualidade para as experiências mais avançadas, dessa modernidade da tradicionalidade. Enfim, esse projeto específico da nossa patografia, que tem outras experiências similares, hoje já tem, acho que 150 ou mais, comunidades que se exercitavam, essas coisas aqui, são todos pilombolas, que se confrontam com o avanço, com a cultura da cana, da ambuja, da pecuária e da palina, aqui no sul também, é um fascinante, que em grande parte são uma memória, mas também se confrontam, certamente, que é a presa de micro-acesso ao pinheiro, e a contaminação de água para o agrotórico, que é a afirmação da sua presença no mapa, está ligada... passou, passou, passou na água. Aí tem que voltar, não é que, 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 Então, aqui no caso, acho que aqui, deve ter um párrafo. Aqui você tem uma combinação de fundos de páscoa no sertão da Bahia, ameaçada por carvalho e cercamento, ciposeiros no sul, localização de árvores, pantaneiros, cercamento de terras comunais e mulheres do ar-humano ameaçada por madeireiro e turismo. Para completar, a gente vai chamar a atenção para o seguinte, não sei se vocês acompanharam o prêmio Nobel de 2009, foi concedido a uma mulher, e a uma cientista política, outro milagre. Então, por que tanta ideologia do Comitê do Nobel de 2009? O que essa cientista política fazia com o trabalho? Vocês poderiam falar? Ele era o objeto da questão. Justamente o levantamento, a identificação, a discussão do modo de operação que ela chamava de governança comunitária, já numa mistura do discurso do Banco Mundial com as tradições. de governança comunitária. Governança é um termo que tem uma matriz muito clara num documento do Nobel de 2002, que é uma dinâmica de despolitização da política do governo. A política é uma coisa ruim, corrupta, mas, no Nobel, é um lágico de governança, que é pura ciência. Enfim, mas tem vários outros únicos que o Partido da Liza foi se disseminando. Mas, enfim, ela está falando dessas formas de gestão, e isso vem referendado, por exemplo, num espaço de pensamento hegemonico. Olha, isso aí é importante, isso e tal. Em pleno avanço para o imperialismo. Um ano é verdade após a crise de 2008. Eu acho que tem toda uma conjuntura que explicaria essa vontade de colocar alguns limites aos excessos de mercantilização. diz assim, olha, o processo de desenvolvimento tem que pensar que alguma, digamos, gestão comunitária é útil. E, nesse sentido, que alguma gestão comunitária da diversidade biológica também deveria ser preservada, porque não é o capital que tem a competência para produzir a diversidade biológica, esse grupo. Então, vamos dar um jeitinho de ficar ali, apolar, de maneira que a gente possa continuar se apropriando. Enfim, ela diz que há um diálogo com o mercado. Diz assim, o mercado não é a única forma institucional para produzir o bem-estar. Tem outras formas institucionais que seriam essa. A diversidade deve se somar ao mercado. Ela não contestava, digamos, o desastre do mercado. Então, nesse sentido, quer dizer, o próprio pensamento, a gente não começou a dar um tratamento particular, mas isso não impede que, em grande parte, a fronteira continue avançando e produzindo aquilo que a gente chama de desenvolvimento ambiental. Então, já ligando com a discussão de vocês de ontem, esse contraste entre a ideia de justiça ambiental e a desigualdade ambiental. A justiça ambiental é uma categoria de denúncia, de luta, posto que o Banco Mundial pode chegar e dizer assim, não, nós é que estamos sendo justos porque estamos criando-se em conta de emprego, de renda, de feita pública. Então, o conceito, a noção de justiça está sempre aberta para o desventamento. A desigualdade não. A desigualdade você vai lá empiricamente e consegue medir, matematicamente, uma distribuição de algum atributo. Então, nesse caso, eu diria, mesmo que essas comunidades não evoquem a noção de justiça e de justiça, certamente que é a expropriação das bases, da frugalidade, da suficiência que essas comunidades vivem, e o seu lançamento, seja na perfeira das cidades, na perfeira dos estados, etc., que evidentemente é um motor de desigualdade. Então, eu só lembraria, porque normalmente a desigualdade ambiental, ela, ligada ao movimento, nos Estados Unidos em particular, de justiça ambiental, ela vem associada a essa dimensão ajusante do processo capitalista, quer dizer, para onde vão os resíduos, para onde vai a comissão. Então, aquela, ela é muito bem expressa naquele memorando de 91 do economista-chefe do Ponto Mundial, que vizinha todas as efetividades poluentes, é economicamente racional para que sejam alocados em cima das populações pobres. Esse memorando de Summers, que a gente chama de racionalidade Summers, dizendo que isso é bom para o mundo, do ponto de vista de otimizar custos e benefícios. Vocês conhecem, né? Eu não sei se nesse texto eu reproduzo, esse memorando de Summers, de 91, diz claramente essa ideia. Então, as populações pobres ganham salários mais baixos, e os custos da vida e da morte são mais baixos, toda a população deve ser colocada em cima deles, porque se otimiza a economia mundial. Talvez vão morrer de fome antes de morrer de câncer. Essa lógica de otimização do espaço planetário foi o Ponto Mundial e, evidentemente, que ele desmentiu, não o documento, mas que aquilo fosse realmente uma política. Foi um documento de um exercício interno, de discussão interna, mas isso vazou. E eu digo que isso explica todo o funcionamento da economia mundial para atacar. Por que uma siderúrgica poluente recusada na Alemanha é atraída para o Rio de Janeiro, agora comemorando, com o governador, comemorando, de forma documentária agora, hoje, porque ele nega. Tem gente que está lá fora e tem que cumprimentar esse privilégio. Então, eu diria que há essas duas dimensões, uma desigualdade ambiental produzida a jus antes pela distribuição dos mares para as populações mais dispossuídas e a montante pela exploração das proteínas da população, montadamente, sobre essas populações também mais dispossuídas. E, por isso, você pega qualquer barragem, barragem na Alemanha, não me lembro aqui, sou comercialista, mas tinha um deslocamento compulsório de vários milhões de pessoas, todas de populações privadas. Então, é evidente que uma dinâmica locacional é sempre uma escolha que também a montante é por onde vão se expandir as monoculturas, grandes projetos centralizados e minerais em áreas ocupadas nas comunidades camponesas, indígenas e tradicionais. Então, a desigualdade ambiental é que produzia essas duas pontas. E é por isso que essa lógica é intensa, tem uma ambientalidade do capitalismo que é o literal, isso aqui contemporâneo, essa ambientalidade específica dele tem a ver com a produção de valor, a produção de riqueza depende dessa dinâmica. questão de concentrar as atividades danosas sobre as populações mais possuídas, necessitadamente da especialidade, e a expropriação das populações que vivem ainda fora das reformas mercantis e capitalistas de produção. nesse sentido que eu diria que as lutas por justiça ambiental são as lutas que denunciam ou que aqui é a mesma coisa, o problema está se organizando para resistir a essa população, sem dizer, assim como aquelas citações que eu botei para vocês nos anos 10, 20, que não falavam em desenvolvimento, mas era um desenvolvimentismo à banda elétrica, sem utilizar o termo, aqui são lutas contra a desigualdade ambiental que não necessariamente evocam a nossa discussão ambiental, porque tem a ver com a cultura local, com as palavras de ordem, um repertório discursivo que as comunidades aqui e acolá resolvem utilizar. mas nesse sentido eu diria que todo o conjunto dessas lutas, que não almeia ou não quando tal o seu embate, as lutas contra a desigualdade ambiental seriam lutas centrais na resistência e na transformação desse modelo, porque ele se alimenta justamente dessa desigualdade inclusive nas duas pontas do processo de produção ambiental. Obrigado.